Oi meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um colete onde nós vamos usar 10 squares iguais a este Aqui está o esqueminha de como fazer, mas eu vou ensinar a fazer e depois eu vou ensinar vocês a fazer a união deles Fica muito bonito, aqui eu já fiz dois, já emendei, mas eu vou ensinar vocês a emendar todos, tá? Ele é facinho de fazer, precisa bastante atenção, porque tem alguns lugares que vão mais correntinhas, outros vão menos Então tem que prestar atenção E eu agradeço a Deus por mais esta videoaula, né? Peço a Deus que faça que tudo dê certo E aqui, ó, nós vamos precisar de dois novelos da linha da preferência No caso aqui, gente, eu estou usando a Bela, que é da Pinguim A cor dela é 1322 A agulha sugerida aqui, ó, é a de 2,5 de crochê Ó, a de 2,5 Então nós vamos precisar de dois novelos de qualquer linha que vocês quiserem usar Eu vou usar a minha agulha de 2,5 milímetros Nós vamos precisar da tesourinha De marcadores E da agulha de tapeceiro Vamos começar, então? Nós vamos começar fazendo as correntinhas iniciais aqui, ó E vamos fazer esse primeiro pedacinho Então nós vamos lá, vamos começar Laçadinha na agulha inicial Puxo, dou uma puxadinha E aqui eu vou fazer seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Vem aqui, ó Na primeira correntinha que eu comecei Introduzo minha agulha Puxo E faço um baixíssimo Agora aqui, ó A gente vai subir Três correntinhas que equivalem ao nosso primeiro ponto alto Vou fazer mais uma correntinha Mais uma E mais uma Então nós vamos ficar contando Com os três Com as três correntinhas com quatro ponto alto Agora aqui a gente faz Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui de novo, ó Faço mais quatro ponto alto Um Dois Dois Três E quatro Faço aqui mais quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro correntinhas Laçadinha na agulha Já vou segurando aqui a minha linha, ó Faço mais quatro ponto alto Dentro dessa mesma argolinha de seis correntinhas Um Dois Três E quatro Gente, essa linha A cor é linda É um salmão Um Dois Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui dentro e coloco Mais quatro pontos altos Um Dois Três E o quarto ponto alto Ó Agora eu faço mais quatro correntinhas Venho aqui, ó Conto Um Dois Na terceira correntinha Introduzo a minha agulha Puxo e faço um baixíssimo Ó Nós fizemos essa parte aqui, ó Tá? Dando sequência Agora a gente vai caminhando com pontos baixíssimos, ó O meu primeiro O meu segundo O meu terceiro E aqui, ó Eu introduzo Puxo, faço um baixíssimo Subo Uma Duas Três correntinhas Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó Tá? As três correntinhas Vai equivaler ao meu primeiro ponto alto Agora eu ponho mais Três pontos altos aqui Pra ficar num total de quatro pontos altos Quatro Aqui, ó Nós temos quatro correntinhas Aqui, ó Pra separar Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no mesmo espacinho E vou fazer mais quatro E vou fazer mais quatro pontos altos Ó Agora aqui, gente Pra separar Um canto do outro São só duas correntinhas, ó Ó Então nós vamos fazer Uma Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No outro espacinho Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá Um Dois Três Quatro pontos altos Faço quatro correntinhas E dentro do mesmo espacinho Eu vou colocar mais quatro pontos altos Ó Assim eu já fiz Mais dois cantos Agora aqui São duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho nesse outro cantinho aqui Vou colocar Mais quatro pontos altos Separados por quatro correntinhas E mais quatro pontos altos Dentro do espacinho Um Dois Três Quatro Agora aqui São duas correntinhas De separação Dentro do último espacinho Nós vamos colocar Mais quatro pontos altos Separados por quatro correntinhas E mais quatro pontos altos Três Meu quarto ponto alto Quatro correntinhas Laçadinha na agulha E dentro do espacinho Coloco mais quatro pontos altos Coloquei Coloquei, ó Agora eu vou fazer Duas correntinhas Vou contar Uma, duas Na terceira correntinha Eu introduzo minha agulha Puxo E faço um baixíssimo Ó Até agora É simples, ó Nós fizemos Essa carreira aqui, ó Tá? Agora nós vamos partir Pra essa daqui Bom, pessoal Agora aqui, ó A gente vai levantar Três correntinhas Laçadinha na agulha E vou colocar Um pontinho Em cima De cada pontinho Alto da carreira De baixo Ó Nós fizemos Isso aqui, ó Tá? Agora aqui Nós vamos ter Quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó Nesse vãozinho Aqui das quatro correntinhas Eu vou colocar Um ponto alto Aqui, ó Nós estamos Aqui mais quatro correntinhas E mais um ponto alto Aqui dentro, ó Quatro correntinhas Venho aqui em cima, ó Do grupinho De quatro pontos altos Da carreira de baixo E vou colocar Mais quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Ó Agora aqui Nós vamos ter o vãozinho Aqui, ó Aqui são três correntinhas Uma Duas Três Venho aqui, ó Em cima de novo Do grupinho De quatro pontos altos Da carreira de baixo Faço Um Dois Três E quatro pontos altos Faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no espacinho Faço Um ponto alto Só Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho dentro do espacinho Coloco outro ponto alto Uma Duas Três Quatro correntinhas Venho aqui, ó Em cima do grupinho De quatro pontos altos Da carreira de baixo E coloco mais quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Nesse Nesse Meinho aqui, ó Que eu fiz duas correntinhas No de baixo No de cima Eu faço Três De novo Venho no grupinho De quatro pontos altos Da carreira de baixo Faço Um Dois Três E quatro pontos altos Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no espacinho Faço Um ponto alto Quatro Correntinhas Laçadinha na agulha Venho no mesmo espacinho Faço Outro Ponto alto Quatro Correntinhas Venho aqui, ó Em cima do grupinho De novo De quatro pontos altos Da carreira de baixo Faço Um ponto alto Dois Três E quatro Entre um espacinho E outro do grupinho No meio São três correntinhas Vou repetir aqui Igual Um ponto alto Para cada ponto alto Um ponto alto Para cada ponto alto Da carreira de baixo Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no espacinho Faço Um ponto alto Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui Faço Mais um ponto alto Quatro Correntinhas E agora Eu venho aqui, ó Laçadinha na agulha Venho Em cima De cada ponto alto Da carreira de baixo Faço Um ponto alto E para finalizar E para finalizar Essa carreira Eu termino Com três correntinhas Venho aqui na primeira Segunda Na terceira Correntinha Introduzo Minha agulha Puxo E faço um baixíssimo Então, olha Nós finalizamos A terceira carreira Primeira Segunda E a terceira Carreira Agora, nós vamos começar A confeccionar A quarta carreira Que é essa daqui, ó Nós fizemos a primeira Segunda Terceira Agora, nós vamos fazer A quarta carreira Nós vamos subir Três Correntinhas Que equivale Ao meu primeiro ponto alto Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No segundo Pontinho alto Puxo Puxo duas E vou ficar com duas Laçadinhas na agulha Laçadinha na agulha Venho no terceiro Puxo Puxo duas Vou ficar com três Laçadinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no último Pontinho Puxo Puxo duas Eu fico com quatro, ó Agora, eu venho E puxo tudo junto Nós fizemos isso aqui, ó Agora, aqui, ó São cinco correntinhas Então, nós vamos fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Agora, a gente vai fazer Aqui, ó Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui, peraí Agora, a gente fez Agora, a gente fez aqui As quatro correntinhas Agora, a gente vai vir aqui, ó Dentro desse espacinho E nós vamos colocar Quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Ó Colocamos Que é essa partinha aqui Que nós estamos fazendo, ó Vamos fazer quatro correntinhas E dentro do mesmo espacinho Mais quatro correntinhas Ó Nós já fizemos essa partinha aqui, ó Agora, aqui São cinco correntinhas Laçadinha na agulha Eu venho no ponto alto Da carreira de baixo Eu vou fazer Meu primeiro ponto alto Puxo duas correntinhas Só e fico com duas Na agulha Laçadinha na agulha Venho no próximo Puxo duas Laçadinha na agulha Laçadinha na agulha Venho no próximo Puxo duas, ó Tô com quatro Venho aqui Puxo Ó Agora eu venho e puxo Tudo Ó Nós vamos ficar com esse canto assim, ó Tá? Daqui, ó Na primeira eu coloquei duas Na primeira eu coloquei duas Na segunda, três Agora a gente vai colocar quatro correntinhas Vamos vir aqui, ó No próximo Fazer a mesma coisa, ó Puxo duas Vou no próximo Puxo duas Vou no próximo Puxo duas E vou no último ponto alto Puxo duas Aí eu fiquei com cinco Eu puxo tudo Ó Agora aqui nós vamos fazer quatro correntinhas E nós vamos fazer o cantinho igual aqui, ó Laçadinha na agulha Venho aqui e faço Um ponto alto no espacinho Dois Deixa eu só conferir aqui Porque tem hora que a gente se perde Não, é isso mesmo Um, dois Três Quatro Correntinhas Quatro pontos altos Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha E dentro do espacinho Eu vou colocar mais quatro pontos altos Continuando aqui, ó Vou fazer meu quarto Ponto alto Dentro do espacinho do Vzinho aqui Tá? Agora aqui eu faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Eu venho aqui, ó No primeiro ponto alto da carreira de baixo Introduzo a agulha Puxo E fico com dois na agulha Laçadinha na agulha Venho no próximo Puxo Puxo dois Fico com três na agulha Laçadinha na agulha Venho aqui no próximo Puxo dois Fico com quatro Venho no último Puxo dois Ó Aqui eu fiquei com cinco Agora laçadinha na agulha Venho e puxo tudo Agora aqui, ó No espacinho Eu vou fazer um Dois Deixa eu ver aqui quantos que eu fiz Um, dois, três, quatro Um, dois, três Quatro correntinhas Venho aqui no próximo Vou fazer igual ao anterior Puxo Faço um ponto alto sem acabar Faço o segundo ponto alto sem acabar Faço o terceiro ponto alto sem acabar E faço o quarto ponto alto sem acabar Venho aqui e puxo tudo junto Olha que lindo que vai ficando, gente Aqui eu vou fazer quatro correntinhas Laçadinha na agulha Vou pular esse espacinho Venho aqui no Vzinho Aqui eu vou colocar quatro pontos altos Faço quatro correntinhas E daí faço mais quatro pontos altos no mesmo local Uma, duas, três, quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No mesmo lugar eu vou fazer mais quatro pontos altos Um Dois Três Três E quatro Ó Meu cantinho Faço uma, duas, três, quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui e vou fazer igual Os pontos, quatro pontos altos sem acabar Um Dois Três E quatro Fico com cinco argolinhas na minha agulha Venho e puxo tudo Aqui eu vou fazer quatro correntinhas também Uma Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no próximo bloquinho E vou fazer igual ao anterior, ó Fiz um ponto alto sem acabar Faço meu segundo ponto alto sem acabar Faço meu terceiro ponto alto sem acabar E faço o quarto ponto alto Fico com cinco laçadinhas na agulha Puxo a cinco Faço uma Bom, aqui eu faço quatro correntinhas Eu fiz uma Dois Uma, duas, três, quatro correntinhas Agora eu venho aqui, ó No cantinho aqui do Vzinho No Vzinho aqui do canto Vou fazer quatro pontos altos normal Ó Um Deixa eu prender minha linha aqui Um Dois Três E quatro Faço quatro correntinhas De separação Laçadinha na agulha Venho no mesmo lugarzinho E faço mais quatro pontos altos Um Dois Dois Três E quatro Fiz o meu cantinho Agora eu faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Agora aqui, ó Eu vou fazer o último bloquinho De quatro pontos altos Puxadinhos juntos Então vamos lá Primeiro ponto alto Fico com duas Laçadinhas O segundo ponto alto Puxo duas E fico com três Laçadinhas O terceiro ponto alto Puxo duas Fico com quatro Laçadinhas E o último aqui, ó Eu puxo duas E fico com cinco Laçadinhas na agulha Puxo tudo junto Agora aqui, gente Pra começar a próxima carreira Nós não vamos fazer as quatro correntinhas E juntar aqui A gente vai fazer Uma Duas correntinhas Eu vou dar a laçadinha na agulha Eu venho aqui em cima, ó No topinho E vou fazer um ponto alto Tá? Agora aqui a gente vai fazer Esse Vzinho aqui, ó Eu vou subir Uma Duas Três Correntinhas Deixa eu só ver Quantas correntinhas Três Laçadinhas Faço mais duas De separação Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No mesmo lugar E faço um Vzinho Ó Tá? Agora aqui a gente vai fazer Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Ó Eu tô aqui, ó Agora nós vamos fazer Quatro pontos altos Normais aqui Em cima desses quatro pontos Aqui, ó Do cantinho Então eu venho e faço Um Dois Três E quatro Faço quatro correntinhas Laçadinha na agulha Peraí Continuando aqui, ó Fiz minhas quatro correntinhas Agora eu venho aqui, ó Dentro desse espacinho Aqui eu vou colocar Um ponto alto É aqui, ó Nós vamos fazer Quatro correntinhas Correntinhas E dentro do mesmo espacinho Nós vamos colocar Outro ponto alto Vamos fazer quatro correntinhas Laçadinha na agulha E venho aqui em cima, ó Do primeiro ponto alto Eu faço um ponto alto Normal Faço o segundo ponto alto Normal O terceiro ponto alto Normal E o quarto ponto alto Normal Ó O nosso cantinho Agora vai ficar assim Agora aqui, pessoal A gente vai colocar Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Laçadinha na agulha Eu vou pular esse espacinho Vou pular esses quatro pontinhos Altos Puxadinhos juntos Vem aqui no vãozinho, ó Vou fazer um Vzinho Um ponto alto Duas correntinhas E outro ponto alto Ó Agora eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui, ó No primeiro ponto alto Eu faço um ponto alto Ó Um Dois Três E quatro Faço uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no cantinho Faço um ponto alto Quatro correntinhas E mais um ponto alto No mesmo lugar Faço uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no primeiro Pontinho alto Eu faço um ponto alto E nos demais Um ponto alto Para cada ponto alto Da carreira de baixo Ó Ficou igualzinho Ficou igualzinho lá Agora aqui eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Laçadinha na agulha Venho no vãozinho aqui Entre O grupinho de pontos altos Puxadinhos juntos E vou fazer um V Uma Duas correntinhas Laçadinha na agulha E venho no mesmo lugar E faço outro ponto alto Cinco correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui Eita Enroscando aqui Uma Duas Três Quatro pontos altos Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho Aqui no vãozinho Faço um ponto alto Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui Faço outro ponto alto Quatro correntinhas E venho aqui no próximo bloquinho E faço quatro pontos altos Pra cada ponto alto Da carreira de baixo Ó E assim eu vou fazer Até chegar aqui É tudo igual Agora eu faço cinco correntinhas Faço um Vzinho aqui Quatro correntinhas Ponto alto Sobre ponto alto Faço um Vzinho aqui Ponto alto Sobre ponto alto Quatro correntinhas Aí a hora que eu chegar aqui Eu volto com vocês Tô chegando aqui no finalzinho Ó Fiz as cinco correntinhas Né Conto aqui ó Um, dois Na terceira correntinha Contadas de baixo pra cima Introduzo a agulha Puxo E faço um baixíssimo Agora nós vamos começar aqui Ó Aqui A gente vai levantar Três correntinhas E mais duas De separação Venho aqui dentro do V Coloco mais um ponto alto Duas correntinhas Venho aqui dentro do V Coloco mais uma Mais um ponto alto Duas correntinhas Venho aqui ó Em cima do pontinho ó E faço mais um ponto alto Então eu vou ficar com quatro pontos altos Um em cima Do primeiro ponto alto Que são as três correntinhas Que a gente começou Duas correntinhas de separação Dois pontos altos No intervalinho das duas correntinhas Aqui E um pontinho alto Aqui em cima Do ponto alto Do V Agora aqui Eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Eu vou fazer esse aqui Agora ó Laçadinha na agulha E vou fazer quatro pontos altos Puxadinhos juntos Ó Faço o primeiro Deixo duas laçadinhas Faço o segundo ponto alto Sem acabar Fico com três Faço o terceiro E faço o quarto ponto alto Sem acabar Aí eu puxo tudo Agora aqui ó A gente vai fazer quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro correntinhas Pulo esse espacinho aqui ó E aqui dentro Eu vou colocar dentro do Vzinho do canto Eu vou colocar quatro pontos altos Um Dois Três Quatro Quatro correntinhas de separação Laçadinha na agulha Venho no mesmo lugar aqui Coloco mais quatro Um Dois Três E quatro Ó Tá? Agora o que a gente faz Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho nos quatro pontos aqui do grupinho Vou fazer mais quatro pontos altos Puxadinhos juntos ó O segundo O terceiro E o quarto Agora puxo tudo junto Cinco correntinhas Laçadinha na agulha Venho em cima aqui ó Do primeiro pontinho alto do Vzinho Vou fazer um ponto alto Duas correntinhas Laçadinha na agulha Venho dentro do V Faço um ponto alto Duas correntinhas Mais um ponto alto Dentro do V Duas correntinhas E o último ponto alto Em cima do ponto alto Da carreira de baixo Ó Essa carreira Vai ser toda assim Agora eu faço Cinco correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui ó No grupinho de quatro pontos altos Aqui eu vou fazer os quatro pontos altos Puxadinhos juntos Primeiro O segundo O terceiro E o quarto Puxo tudo junto ó Tá? Agora aqui eu faço Quatro correntinhas E dentro do Vzinho aqui Eu vou colocar Quatro pontos altos Quatro correntinhas E mais quatro pontos altos Agora as quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui Faço mais quatro pontos altos Normais Ó Fiz o cantinho Agora aqui eu faço Quatro correntinhas Venho aqui Vou fazer quatro pontos altos Puxadinhos juntos Um Dois Três E quatro Aí eu puxo Tudo junto Faço minhas cinco correntinhas Vou fazer o Vzinho Igual que eu fiz aqui E a hora que eu estiver chegando Aqui embaixo Eu volto com vocês Tá bom pessoal? Não vai ficar muito extenso O vídeo E aqui é uma repetição Tô chegando aqui No finalzinho Eu venho Conto Uma Duas Três correntinhas De baixo pra cima Introduzo Minha agulha Puxo E faço um baixíssimo Completando assim Mais uma carreira Uma Duas Três Quatro Cinco A sexta carreira Ó Como que vai ficando Agora nós vamos começar A sétima carreira Que é essa daqui Ó Tá? Então a gente vai fazer assim Ó Essa Essa partinha Que é um pouquinho Mais complicadinha A gente vai levantar Três Correntinhas Mais duas De separação Laçadinha Na agulha Eu venho No mesmo lugar Aqui ó E faço Um ponto alto Eu fiz isso aqui Ó Agora eu venho Aqui Faço Uma Laçadinha Na agulha E venho Aqui pro próximo Ponto alto Ó Faço duas Correntinhas E peraí que eu vou ver Gente aqui É Olha gente É assim Eu fiz o primeiro Vezinho Faço aqui ó Venho pro próximo Ponto Faço um ponto alto Duas correntinhas Volto nesse aqui Laçadinha na agulha Venho aqui pro próximo Faço duas correntinhas E volto aqui pro mesmo Laçadinha na agulha Venho aqui pro próximo Duas correntinhas Ó Agora aqui gente A gente vai fazer sete correntinhas Ó Tá Então vamos fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Eu vou pular Esse bloquinho aqui ó De pontos altos Puxadinhos juntos E venho aqui ó Pro canto E aqui no canto Eu já vou fazer Quatro pontos altos Um em cima do outro Ó Sem ser puxadinho junto Normal Agora aqui eu faço Eu faço duas correntinhas E eu vou fazer dentro do espacinho aqui ó Três pontos altos puxadinhos juntos ó Um Um Dois E três Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nós estamos fazendo esse canto aqui agora ó Tá? Agora aqui deixa eu só olhar Faço quatro correntinhas Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no mesmo local E vou fazer três pontos altos puxadinhos juntos Um Dois E três Ó Como que ficou o nosso cantinho Agora eu faço duas correntinhas Venho aqui ó Em cima de cada ponto alto da carreira de baixo E faço um ponto alto normal ó Um Dois Três E quatro Ó Formei o meu cantinho aqui Agora aqui eu vou fazer sete correntinhas Vou pular esse bloquinho e venho aqui ó Laçadinha na agulha eu faço Em cima do primeiro ponto alto aqui ó Esse eu vou fazer mais devagarzinho Faço um ponto alto Faço duas correntinhas Laçadinha na agulha e volto nele mesmo ó Agora eu não faço correntinha Laçadinha na agulha venho pro próximo Faço duas correntinhas Laçadinhas na agulha e volto aqui no mesmo ó Laçadinha na agulha não faço nenhuma correntinha Venho pra esse aqui Faço duas correntinhas e volto nele mesmo Laçadinha na agulha e volto nele mesmo Laçadinha na agulha eu vou pro último ponto Agora eu faço duas correntinhas e outro ponto alto Agora eu faço minhas sete correntinhas Três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas Vou pular esse bloquinho aqui ó E venho aqui Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo Normal, sem puxar, sem puxar junto Um Dois Três E quatro Agora aqui eu faço duas correntinhas Três correntinhas Laçadinha na agulha Agora aqui ó Nesse espacinho aqui Eu vou fazer três pontos altos puxadinhos juntos O primeiro O segundo E o terceiro Fiquei com quatro laçadinhas na agulha Puxo tudo Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no mesmo espacinho Vou fazer de novo Um Dois Três Puxo tudo Olha lá Agora eu faço duas correntinhas Venho aqui ó Em cima do primeiro pontinho alto Faço um ponto alto Normal No segundo Outro ponto alto Normal O terceiro ponto alto E o quarto ponto alto E assim gente Agora eu vou fazer as sete correntinhas Vou pular esse bloquinho aqui Venho pra esse aqui Sete correntinhas Pulo esse bloquinho E venho aqui E assim eu vou fazer até chegar aqui embaixo A hora que eu estiver chegando aqui embaixo Eu volto com vocês Tá bom? Eu vou fazer mais um desse lequinho aqui Pra vocês Pra não ter dúvida De como faz Então vamos lá Aqui eu fiz minhas sete correntinhas Laçadinha na agulha Venho no primeiro pontinho alto Aqui ó Desses quatro pontos altos Da carreira de baixo Introduzo minha agulha Puxo Faço um ponto alto Faço duas correntinhas Laçadinha na agulha E venho no mesmo lugar Faço outro ponto alto Eu fiz um Vzinho Em cima do primeiro ponto alto Agora eu vou fazer um Vzinho Em cima do segundo ponto alto Só que ó Fiz o V Agora aqui eu não dou Nenhuma correntinha Só laçadinha na agulha Venho pro segundo pontinho Ó Agora sim Eu faço duas correntinhas Pra formar mais um Vzinho E venho pro mesmo lugar Ó E faço outro ponto alto Ó Fiz um Vzinho Em cima do segundo pontinho Vou fazer outro Vzinho aqui ó Não dou nenhuma correntinha Laçadinha na agulha Venho no terceiro pontinho Introduzo minha agulha Faço um ponto alto Faço duas correntinhas De separação Venho aqui no mesmo lugar E faço mais um ponto alto Fiz mais um Vzinho Laçadinha na agulha Venho no último Faço um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto no mesmo lugar Tá? Agora eu faço Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas Pulo esse bloquinho e venho pro próximo Quatro pontos altos Quatro pontos altos Em cima de cada ponto alto da carreira de baixo Duas correntinhas Agora aqui dentro do Vzinho Eu faço três pontos altos puxadinhos juntos Quatro correntinhas Quatro correntinhas de separação Quatro Laçadinha na agulha Venho no mesmo local E faço mais três pontos altos puxadinhos juntos Duas correntinhas Laçadinha na agulha Ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo Deixo normal Deixa eu parar aqui um pouquinho Que eu vou tirar esse nozinho aqui O que aconteceu aqui, tá? Já volto Agora aqui eu faço Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas Vem aqui, conto Uma, duas Na terceira correntinha Eu introduzo minha agulha Puxo e faço um baixíssimo Ó, e assim Assim nós terminamos mais uma carreira, ó Agora nós vamos Pra essa carreira aqui, ó E depois pra última Eu vou ensinar a emendar Um square no outro Tá bom? Então vamos lá Introduzo minha agulha de novo aqui Aqui, gente Eu vou fazer assim, ó Dentro desse primeiro Vzinho Eu vou introduzir minha agulha Vou puxar e vou fazer um baixíssimo Eu vou subir Uma, duas Três correntinhas Laçadinha na agulha Dentro do Vzinho Eu vou fazer mais Um ponto alto sem acabar E mais um ponto alto sem acabar Puxo tudo, ó Tá? Agora aqui, ó A gente vai fazer Quatro correntinhas de separação Uma Deixa eu passar mais Ó, aqui, ó Nós estamos Uma Duas Três Quatro correntinhas Agora eu venho no próximo Vzinho Aqui, ó Laçadinha na agulha Vou colocar mais três pontos altos Puxadinhos juntos, ó Um Dois E três Ó Puxei tudo junto Agora eu faço Uma Duas Três Quatro correntes Laçadinha na agulha Venho dentro do próximo Vzinho Vou colocar mais três Ó Fiz o primeiro pontinho Laçadinha na agulha Eu vou fazer o segundo E o terceiro Puxo tudo junto Faço Uma Duas Três Quatro Correntinhas de separação Venho aqui, ó No último Vzinho Um Dois E três Puxo tudo junto Olha que bacana que fica Agora aqui a gente vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas aqui, ó Nós estamos aqui Ó Cinco correntinhas Nós vamos pegar bem no meio aqui, ó Das sete correntinhas de baixo Aí eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Laçadinha na agulha E venho nesses quatro grupinhos aqui de quatro pontos altos E aqui eu vou fazer quatro pontos altos puxadinhos juntos Ó Vou fazer o primeiro Puxo duas e fico com duas Vou fazer o segundo Puxo duas Fico com três Vou fazer o terceiro Puxo Fico com quatro E vou fazer o quarto Puxo duas E puxo tudo Ó Nós fizemos isso aqui agora Agora Eu vou fazer Cinco correntinhas Deixa eu só ver aqui Isso Cinco correntinhas Laçadinha na agulha E no meio desse espacinho aqui, ó Nós vamos fazer Um ponto alto sem acabar O segundo E o terceiro Fico com quatro Laçadinhas E puxo tudo Quatro correntinhas Venho aqui e faço de novo, ó Um Dois E três pontos altos sem acabar Puxo tudo Quatro correntinhas Venho aqui dentro de novo Faço um Dois E três pontos altos sem acabar Puxo tudo Quatro correntinhas Venho aqui e faço de novo, ó Uma Duas E três pontos altos Puxo tudo junto Ó Fiquei com um cantinho Com quatro grupinhos De quatro De três pontos altos Puxadinhos juntos Tá? Agora Aqui Deixa eu ver Eu vou fazer Quatro correntinhas Venho aqui, ó Em cima do grupinho De quatro pontos altos Normais Aqui embaixo E vou fazer Mais quatro pontos altos Puxadinhos juntos Ó Igual aqui Um Dois Três E quatro Fiquei com Uma, duas, três, quatro, cinco Puxo tudo Ó Agora Aqui eu faço Cinco correntinhas Laçadinha não Desculpa Venho aqui Pego E faço Um ponto baixo Faço mais cinco Correntinhas E aqui dentro Eu vou fazer Igual que eu fiz Ó Um Dois Três pontos altos Puxo tudo junto Igual O que eu fiz aqui, ó Gente Faço quatro correntinhas Venho aqui, ó No próximo vezinho De novo Três pontos altos Puxadinhos juntos Puxo tudo junto Quatro correntinhas Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho no próximo vezinho Mais três pontos altos Puxadinhos juntos Aí eu faço Uma Uma Duas Três Quatro correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui no último vezinho Vou fazer três pontos altos Puxadinhos juntos Um Dois E três Puxo tudo junto Ó Tá De novo aqui Cinco correntinhas Venho aqui, ó Nesse espacinho De sete correntinhas Faço um pontinho baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Agora eu venho aqui E vou fazer Um pontinho alto Primeiro pontinho alto Sem acabar O segundo Sem acabar O terceiro Sem acabar E o quarto Sem acabar Puxo tudo junto, ó Tá? Faço Cinco Correntinhas Deixa eu ver aqui Quatro Correntinhas Uma Duas Três Quatro Correntinhas Venho aqui, ó Nesse Espacinho Cinco Correntinhas Gente, não Quatro Laçadinha na agulha Eu vou fazer O primeiro grupinho Com três pontos altos Puxadinhos juntos Um Dois Três Quatro Correntinhas Venho aqui De novo Faço mais um grupinho Com três pontos altos Puxadinhos juntos Quatro Correntinhas Laçadinha na agulha Venho de novo Aqui dentro Faço mais um grupinho Com três pontinhos altos Puxadinhos juntos Quatro Correntinhas Laçadinha na agulha E venho e faço O último grupinho Com três pontos altos Puxadinhos juntos Pronto Fiz o meu cantinho Agora eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Laçadinha na agulha Venho aqui No primeiro ponto alto Puxo e faço um ponto alto Inacabado Faço o segundo ponto alto Inacabado O terceiro ponto alto Inacabado E o quarto ponto alto Inacabado Puxo tudo junto Puxo essa turminha Tudo junto aqui Ó Isso aqui na realidade Gente A gente tá formando Tipo umas folhinhas Tá vendo? Aí eu faço Cinco Cinco Correntinhas Venho aqui No espacinho De sete Correntinhas Faço Um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas E agora Aqui Eu vou fazer Tudo igual É uma sequência De repetição Agora aqui Ó Vou fazer Aqueles grupinhos Aqui Ó Esse daqui E eu vou fazer O meu aqui Até chegar aqui A hora que eu estiver Chegando aqui Embaixo Aí eu volto Com vocês Tá bom? Porque senão Vai ficando Muito Muito Extenso O vídeo Aí fica Cansativo O pessoal Reclama Ó Gente Só vou fazer Mais esse Três Pontos altos Puxadinhos Juntos Dentro do Primeiro Vezinho Ó Puxo Tudo Faço Uma Duas Três Quatro Correntinhas Laçadinha Na agulha Venho aqui No outro Vezinho Faço Mais três Pontinhos Altos Puxadinhos Juntos Quatro Correntinhas Laçadinha Na agulha Venho No próximo Faço Mais três Pontos Altos Puxadinhos Juntos Ó Deixa eu só tirar Outro Nozinho Aqui Que se formou Senão ele vem Vindo junto E chega lá Forma nó Que nem o outro O outro Formou nó Não consegui tirar Quatro Correntinhas Laçadinha Laçadinha Na agulha Venho No último Vezinho Faço Meu último Grupinho De três Pontos Altos Puxadinhos Juntos Tá bom Cinco Correntinhas E ó Tá bom Aí eu volto A hora que eu estiver Chegando aqui No finalzinho Terminando aqui Ó Um Dois Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Um Dois Na terceira Correntinha Aqui em cima Puxo Faço Um baixíssimo Agora a gente vai fazer A última carreira Eu vou fazer Essa parte Aqui Depois A hora que chegar Aqui Eu vou ensinar A emendar Com esse outro Aqui Tá bom Então Aqui A gente vai Caminhando Introduzo Agulha Puxo Faço Um baixíssimo Venho aqui Na primeira Correntinha Introduzo Puxo Faço Um baixíssimo Venho Na segunda Correntinha Introduzo Faço Um baixíssimo Venho aqui Ó Introduzo Agulha Faço Um ponto Baixo Agora Aqui Gente A gente vai Fazer Uma Duas Três Quatro Correntinhas Eu venho aqui Eu pego Faço um ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Correntinhas Venho aqui No intervalinho Pego E faço Um ponto Baixo Só nesses Dois Aqui Ó É que serão Quatro Correntinhas Nos demais Serão Cinco Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Eu venho aqui Ó Pego Faço Um ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Ó Faço Um ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço Um ponto Baixo Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço Um ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Laçadinha Na agulha Eu venho aqui Ó Nesse Intervalinho Aqui ó Eu vou fazer Deixa eu só conferir Aqui É bem aqui no meio Gente ó A gente vai fazer Três pontos altos Puxadinhos juntos Ó Seis Correntinhas Laçadinha na agulha E venho aqui no mesmo Local Faço mais três pontos altos Puxadinhos juntos Ó Aqui ó Vão ser seis correntinhas Tá Nos demais São cinco E aqui ó No meio Desses dois São quatro Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Cinco Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Gente Eu Desculpa Eu moro aqui Perto de uma igreja Toda hora E hoje é sábado Toda hora Toca o sino Então Vocês me perdoem Preciso dar uma paradinha Um Dois Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Ó Faço Agora Vou fazer quatro Uma Duas Três Quatro Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Uma Duas Três Quatro Venho aqui Faço um pontinho Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho aqui Faço um pontinho Baixo Agora Segue tudo Fazendo Cinco Correntinhas Só aqui Nessa pontinha Aqui ó Que a hora Que a gente Fizer os Dois Grupinhos De Três Pontinhos Altos Puxadinhos Junto A gente Faz seis Correntinhas Eu vou Fazer o meu Até chegar Aqui Só que Eu vou Fazer só Três Pra poder Emendar Com o Outro Aqui ó Tá bom Gente Cheguei aqui Na pontinha Fiz Minhas cinco Correntinhas Laçadinha Na agulha Aqui Eu vou Colocar Três Pontos Altos Puxadinhos Juntos Puxo Tudo Só que Nessa Ponta Aqui Que eu vou Começar A emendar Com esse Outro Aqui Eu não Vou Colocar As seis Correntinhas Eu vou Colocar Somente Três Correntinhas Esse Aqui É o meu Direito Do que Eu tô Fazendo Esse Aqui É o Direito Do que Eu já Fiz Eu vou Pegar Avesso Com Avesso Vou Ladecar E vou Unir Um ao Outro Tá bom Gente Ó Esse Aqui É o Avesso Esse Aqui É o Avesso Juntei Eu fiz Os três Pontinhos Altos Puxadinhos Juntos E Apenas Três Correntinhas Agora O que Eu vou Fazer Eu venho No cantinho Do outro Aqui Ó Que Eu estou Fazendo Eu vou Introduzir Minha Agulha Aqui Vou Puxar E vou Fazer Um Baixíssimo Agora Eu faço Mais Três Correntinhas Laçadinha Na agulha Venho Aqui Ó E vou Fazer Mais Tá Agora Eu faço Duas Correntinhas Venho Aqui Ó Aqui A gente tem Que prestar Bastante Atenção Venho Aqui Ó Nesse Primeiro Nessa Primeira Argolinha Introduzo Minha Agulha Puxo Faço Um Baixíssimo Faço Duas Correntinhas Venho Nesse Aqui Faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Venho No Próxima Na próxima Argolinha Que Puxo Faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Aqui Ó No próximo Espacinho E faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Venho Aqui Ó Não Não Pode Perder Nenhuma Correntinha Ó Venho Aqui Puxo E faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Na próxima Aqui Ó Faço Um Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Na próxima A gente Sempre Se certifica Ó Essa Aqui Foi A Última Eu Venho Nessa Duas Correntinhas Venho Agora Nessa Outra Correntinha Aqui Ó E faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Na Correntinha Na Próxima Ó Fiz Nessa Daqui Agora Eu Venho Nessa Duas Correntinhas E fiz Um Baixíssimo Venho Aqui Ó E faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Ó No Primeiro Aqui Faço Baixíssimo Duas Correntinhas Venho No Próximo Aqui Ó E faço Um Baixo Duas Correntinhas Vou No Próximo E na Próxima Correntinha Aqui Puxo E vou Fazer Um Baixíssimo Tá Duas Correntinhas Venho No Outro Aqui Ó E faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Na Correntinha Do Próximo Faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Nesse Aqui Faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Na Próxima Correntinha Faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Aqui Faço Um Ponto Baixo Duas Correntinhas Volto Lá Na Próxima Correntinha Introduzo Minha Agulha E faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Aqui Ó E faço Um Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Na Outra Correntinha Na Outra No Outro Espacinho Puxo Faço Um Baixíssimo Duas Correntinhas Venho Aqui Ó E faço Um Baixo Duas Correntinhas Vou Lá Ó Faço Baixíssimo Duas Correntinhas Laçadinha Na Agulha Venho Aqui Agora No Meinho Vou Fazer Três Pontinhos Altos Puxadinhos Juntos Ó Um Dois Três Puxo Tudo Junto Duas Correntinhas Três Correntinhas Perdão Venho Venho Aqui Ó No Meinho Introduzo Agulha Puxo E faço Um Baixíssimo Mais Três Correntinhas Laçadinha Na Agulha E Venho Vou Fazer Meu Terceiro Pontinho E O Grupinho De Três Pontos Baixos Puxadinhos Juntos E Assim Gente Ó Eu Fiz A União Olha Como Que Fica Perfeito Desculpa Deixa eu pôr Um Olha A união Como que fica Perfeita Tá vendo Agora Aqui Eu vou Fazer Mais união Com vocês Podem Ficar Tranquilos Aqui Eu faço Agora Aqui Gente Eu vou Fazer Normal Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui E Pego Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui Faço Um Ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui Faço Um Ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui Faço Um Ponto Baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui Faço Um Ponto Baixo Agora são quatro, uma, duas, três, quatro, venho aqui e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, venho aqui e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, agora são cinco, venho aqui e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui e faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, laçadinha na agulha, aqui eu vou fazer o grupinho com 3 pontos altos puxadinhos juntos, 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, laçadinha na agulha e venho, faço mais 3 pontinhos altos puxadinhos juntos, aqui eu fiz mais um cantinho, ó, 5 correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo, um pontinho baixo, 5 correntinhas, 1 pontinho baixo, 5 correntinhas e venho aqui, gente, aqui eu vou terminar, venho aqui, ó, onde eu fiz, comecei o primeiro, eu introduzo a minha agulha, puxo, faço um baixíssimo e assim, ó, eu fiz a emenda, ó, de mais um square, eu tô com 3 square. Olha que lindo, ó, todas as emendas iguais, tá bom? Aí depois eu volto com vocês, eu vou fazer os meus squares aqui e depois eu venho pra ensinar vocês só a emendar todos eles, tá bom? Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma... vocês voltam um pouquinho o vídeo, que eu acho que tá bem explicadinho, aqui eu dou meu nozinho, tá? E depois a gente vai esconder essas linhas aí com agulha de tapeceiro, ó, eu faço assim, quer ver? Até nem me cortei, mas não devia ter cortado. Eu introduzo assim, ó, e vou colocando aqui pro meio. Chegando aqui no cantinho, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui, ó, no meio, vou fazer um pontinho alto sem acabar, o segundo pontinho alto sem acabar, Tá? E o terceiro pontinho alto sem acabar. Aqui, como eu vou emendar no outro, em vez de fazer seis correntinhas, eu vou fazer só três. Nós vamos emendar os squares de novo, tá? Ó, aqui, esse lado daqui dele, ó, que as correntinhas estão aparecendo, é o direito. Então, eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, ó. Ó, e aqui, eu fiz as três correntinhas, eu venho no meu canto daqui, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Vou fazer mais três correntinhas. Vou acertar um pouquinho a câmera aqui, ó. Aqui. Vou fazer mais três correntinhas, laçadinha na agulha, agora eu venho do lado de cá, ó. Vou introduzir a agulha aqui no meinho. Vou fazer um... Dois... E o terceiro ponto alto... Volto sem acabar. Puxo tudo junto. Puxei. Ó, já uni aqui, ó. Canto com canto. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho na laçadinha daqui, puxo e faço um baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Vou me certificando que essa aqui foi a última, eu venho nessa. Puxo e vou fazer um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nessa próxima aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na outra, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Eita! Tá difícil aqui. Duas correntinhas. Opa, caindo aqui, ó. Duas correntinhas. Venho nessa outra, nessa outra, nesse outro espacinho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui na próxima, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho na próxima correntinha aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Sempre quando eu pego aqui atrás, eu faço baixíssimo, ó. Uma, duas. Venho aqui no primeiro vãozinho aqui, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Continuando, duas correntinhas. Venho nessa aqui de trás. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho na da frente, puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou aqui nessa de trás, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nessa aqui, puxo e faço um baixo. E assim, ó. Eu vou fazendo... Sem esquecer nenhuma correntinha, ó. Nem da frente, nem de trás. Venho aqui, ó. Sempre certificando, ó. Essa aqui foi a última, então venho nessa. Opa, aqui é um baixíssimo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui. E aqui eu faço um ponto baixo. Olha, pessoal. Agora, aqui, ó. Eu já tô unindo pra fazer a parte das costas. Eu pus três. Agora, aqui, eu vou unindo a parte de baixo, ó. Aqui tem três, ó. Três unidos. E agora, eu tô unindo a parte de baixo. Tá? Ó. Fiz aqui. Né? Agora, eu vou lá atrás. Ó. Vem aqui. Faço um baixíssimo. Um, dois. Vem aqui. Puxo e faço um baixo. Um, dois. Vem aqui, ó. Antes de chegar aqui, ó. Puxo e faço um baixo. Baixíssimo. Um, dois. Agora, aqui, ó. Eu vou dar minha laçadinha na agulha. Eu venho aqui no cantinho. Vou fazer três pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois. Um, dois. Três. Puxo tudo. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui, ó. Nós temos a união de um square com o outro. Nós vamos ter que unir aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse meinho aqui, dos dois cantinhos. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baile. Aqui é baixíssimo, gente. Eu vou introduzir aqui. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu vou vir aqui, ó. No meu cantinho e vou fazer os três pontos altos puxadinhos juntos. Prontinho. Ó. Uni. Tá difícil essa minha câmera que não tá parando, viu? Eu uni com o de cima. Aqui, ó. E já peguei uma partinha com esse daqui. Depois, nós vamos unir aqui. O próximo vai ser. A união vai ser aqui e aqui, ó. Tá? Agora, aqui, a gente faz tudo normal. Agora, aqui, ó. A gente vai continuar tudo igual. Fazendo as cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no espacinho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, aqui, ó. Nessas duas, nós vamos fazer só quatro pontos, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Cinco, quatro, quatro e tudo cinco. Agora, aqui, eu fiz quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, aqui no meu cantinho, eu vou fazer... Três pontos altos puxadinhos juntos. Ó. E aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Que é aqui, ó. É esse cantinho aqui que nós estamos fazendo. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos puxadinhos juntos. Prontinho. E agora, é tudo normal, gente. Até o finalzinho lá. Cinco correntinhas. Vem no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Próximo espacinho, um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um pontinho baixo. Agora, aqui são as quatro correntinhas. Venho aqui, pego e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, continua tudo igual. Tá bom, pessoal? Ó. Aí, eu vou fazer o outro square. E daí, eu venho ensinar vocês a juntar essa parte aqui com essa daqui. Nós vamos ter o próximo square. Nós vamos juntar ele aqui, ó. Tudo aqui e na parte aqui. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Agora, aqui é tudo igual, até chegar na onde eu comecei. Tá bom, pessoal? Aí, eu volto com vocês a hora que for pra fazer, pra emendar esse outro square aqui. Que daí são dois lugares que nós vamos ter que emendar. Vou fazer só mais um pouquinho aqui, até chegar ali na pontinha. Sempre cinco correntinhas. Agora, aqui, ó. Faço. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas, laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui no meio do cantinho, ó. Vou fazer meus três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Seis correntinhas, que aqui eu não vou emendar nada, mas nesse... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço minha agulha e volto no mesmo lugar. Eu vou fazer mais três pontos altos puxadinhos juntos. Prontinho, ó. Fiz mais um cantinho. Agora, eu vou continuar aqui até chegar aqui, ó. Tá acabando também. Vamos fazer tudo já? Assim não fica nenhuma dúvida, né? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui. Faço um pontinho baixo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Onde eu comecei. Introduzo minha agulha, puxo. Faço um baixíssimo. Aqui eu posso cortar a minha linha. Faço um nozinho, puxo bem. Terminei mais um square. Olha, pessoal, como que tá ficando. O próximo, nós vamos colocar aqui, ó. Então, nós vamos começar a emendar aqui e vai até aqui. Olha como que tá ficando lindo. Olha, gente, o esquema de montagem vai ser isso aqui, ó. São três, seis squares pra parte de trás. Sete, oito, e quatro pra frente. Então, são dez squares que nós temos que fazer. Tá bom? O esquema de montagem é isso. Depois mais eu vou ensinar. Olha que lindo que vai ficando. Aqui é a emenda, ó, do primeiro. Aqui, ó, é a emenda do segundo. E aqui, ó, é a emenda do terceiro, ó. Não fica perfeito. Tá bom? Depois eu volto com vocês pra fazer o resto. Bom, pessoal, eu tô voltando aqui. Agora nós, olha, já coloquei cinco squares. Coloquei um, dois, aqui, ó, três, quatro. E esse aqui é o quinto. Agora nós vamos fazer a união. Então, desse próximo square que eu tô fazendo, nós vamos unir ele aqui e aqui, ó. Tá? E eu vou unir isso aqui junto com vocês, tá? Vamos lá, já fiz aqui o meu square. E agora, a gente vai começar a fazer a união deles. Então, eu comecei aqui, ó, fazendo as argolinhas finais, né? Aqui, eu fiz no cantinho os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou pegar esse meu square aqui, ó, avesso com avesso. Vou começar a união dessa ponta aqui, pra gente ir unindo e depois vir aqui, ó. A gente vai unir essa parte aqui e depois essa daqui aqui, tá bom? Olha, tô aqui na pontinha, peguei a pontinha do outro square aqui, fiz minhas três correntinhas aqui, ó. Na pontinha, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Aqui, ó, eu vim caminhando da onde eu comecei aqui a fazer as correntinhas, ó. Vim até aqui. Agora, aqui, eu faço mais três correntinhas. Dou a minha laçadinha na agulha, venho nesse de cá de novo. E aqui, no mesmo espacinho, eu vou colocar mais três pontinhos altos puxadinhos juntos, ó. Puxo duas, introduzo a agulha, puxo duas e puxo tudo. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Ó, já uni. Tá vendo? Direito com direito aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Venho nessa próxima laçadinha aqui, ó, depois dos pontinhos altos juntos, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Faço duas correntinhas, venho no próximo espacinho aqui, ó. Esse aqui já tá preenchido com esses daqui, sobrou esse, o próximo é esse. Introduzo minha agulha aqui, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Vou lá no de trás. Esse aqui, eu já preenchi, eu venho nesse próximo aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Gente, eu tô fazendo bem devagarzinho, porque tem gente que tem dúvidas, então... Aí, ó, eu preenchi essa, agora eu venho nessa daqui, ó. Puxo aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás de novo, ó. Vou lá no outro square. Ó, dessa aqui, eu já preenchi, ó, tá vendo? O nozinho aqui. Agora, eu venho nessa, não pode pular nenhuma, viu, gente? Faço um baixo, um baixíssimo, perdão. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Ó, eu fiz aqui. Agora, eu venho nessa daqui, ó. Venho aqui, puxo, aqui eu faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá no outro, ó. Essa aqui, já tá preenchida. Eu venho nessa daqui, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Ó, essa aqui, eu já fiz, eu venho nessa. Agora, aqui, eu introduzo a minha agulha e faço um baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Essa aqui, eu já fiz. Tá aqui, ó. Eu venho nessa daqui, introduzo a agulha, puxo. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui, ó, já fiz. Eu venho nessa. Puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Puxo. Venho aqui nessa agora, ó. E faço um baixíssimo. Opa. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Já fiz essa, venho nessa, ó. Puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui na próxima. Gente, toma cuidado pra não pular nenhuma, viu? Ó, eu fiz essa daqui, tá vendo? Tá aqui, ó. Agora, eu venho nessa. Eu vou puxar e vou fazer um baixíssimo aqui. Duas correntinhas. Venho na próxima do square da frente. Laçadinha na agulha e faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá na próxima sem fazer. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Ó, venho nessa daqui agora. Introduzo minha agulha e faço um baixo. Duas correntinhas. Venho nessa outra aqui. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nessa daqui. Puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Ó, fiz essa daqui e agora eu venho nessa. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Estamos chegando já no finzinho. Puxo aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Eu fiz nessa daqui, ó. Que tá aqui. Eu venho nessa, puxo e faço um baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui. Introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Venho nessa próxima aqui, introduzo. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Agora, aqui, gente, ó. A próxima correntinha é essa aqui do meio. Então, aqui, a gente vai ter que fazer os pontinhos altos juntos, ó. Um. Dois. E três. Aqui, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Aqui, gente, nós vamos ter que pegar, ó. Nessa junção. Aqui tem um canto. Aqui tem outro, ó. Então, nós vamos ter que pegar aqui, ó. Nessa. Nessa junção aqui. Puxar e fazer um baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho de novo aqui no meu canto, ó. Faço três pontinhos altos, puxadinhos juntos. Ó. E aqui, eu já uni, ó, com o que fica a união. Agora, a gente vai vir pegar aqui, ó. Nessa correntinha aqui, e continua normal, como tudo. Vem aqui, ó. Fiz os três pontinhos altos, puxadinhos juntos. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho nesse outro aqui, já, ó. Venho pra essa correntinha aqui, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No próximo, que é nesses dois aqui, que aqui são quatro pontos altos, puxadinhos juntos, separados por quatro correntinhas. Agora, venho aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, é tudo igual, gente. Venho aqui no próximo, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho nesse próximo aqui, ó. Faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás. Ó. Introduzo a agulha e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nesse daqui. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou lá no de trás. Sempre olhando, ó. Esse aqui eu fiz. Então, o próximo é esse. Puxo e faço um baixíssimo, pra não perder nenhuma correntinha. Nem de trás, nem da frente. Venho aqui, ó. Fiz essa aqui, venho nessa. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás. Ó, eu fiz nessa. Agora, eu venho nessa daqui. Laço. Introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Ó, fiz essa aqui. Agora, eu venho nessa. Puxo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás, ó. Introduzo, puxo e faço. Um baixíssimo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho na próxima. No próximo vãozinho aqui. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás, ó. Opa. Que é baixíssimo. É que eu fico olhando na câmera e fico olhando aqui, aí eu me perco às vezes, viu, gente? Duas correntinhas. Venho aqui no da frente. Puxo e faço um baixo. Um, dois. Venho aqui, ó. Introduzo, faço um baixíssimo. Uma, duas. Venho aqui na próxima, faço um baixo. Venho aqui, faço um baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Tô entrando naqueles quatro pontinhos altos puxadinhos juntos. Aqui no primeiro eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho nessa daqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Agora aqui, ó. Tô no meio das duas. Laçadinha na agulha. Três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois. E três. Aqui eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No cantinho do de trás. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui e vou fazer meu outro cantinho. Uma. Duas. E três pontos altos puxadinhos juntos. Prontinho, gente, ó. Já uni essa parte aqui, ó. Aqui, com essa daqui, ó. E olha o centro como que ficou. Aonde eu uni os quatro cantos, ó. Aqui é um canto, aqui é outro canto, aqui é outro canto e aqui é outro canto. Ó. Olha que bacana que fica. E vim aqui até o finalzinho. Agora, aqui, é tudo normal. Nós vamos continuar fazendo cinco correntinhas. Venho aqui no próximo, faço. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas, tá, gente? Porque aqui, eu não vou unir em lugar nenhum mais. Só vou terminar o meu square. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no meu próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço um ponto baixo. Aqui, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, aqui, gente, não esquecendo que são só quatro correntinhas, ó. Nesse, são quatro. Uma, duas, três, quatro. Venho nesse e faço. Então, é só nesses dois aqui, a gente faz quatro correntinhas. E nos demais, tudo cinco. Então, vamos terminar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quando a linha tá acabando, é duro, viu, gente? Começa a dar os nó aqui. Olha, um novelo, eu fiz seis square. Essa linha da Bela aqui, da Pinguim, ela rende muito. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, os nozinhos vindo junto. Aqui, eu vou fazer laçadinha na agulha. Venho aqui no meio, vou fazer três pontos altos puxadinhos juntos. Ó. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Laçadinha na agulha e no mesmo lugar, mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Um, dois. E tá chegando de novo o nozinho. Aqui, eu errei, ó. Ó, do nó, fui olhar o nó, perdi, ó. O fio da meada. Vamos fazer de novo, ó. Um. Dois. E três. Eita, difícil esse cantinho, hein? Um. Dois. E três. Fico com quatro laçadinhas na agulha, puxo tudo junto. Cinco correntinhas. Venho aqui. Ó. Introduzo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Onde eu comecei. Introduzo minha agulha aqui. Puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, eu corto minha linha. Olha, gente, o que sobrou do primeiro novelo. Ó, sobrou isso aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Puxo pra dar um nozinho. Puxo bem firminho e tá pronto. Praticamente, vai ser isso aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai colocar um square aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E daí, a gente vai costurar ele em cima aqui e deixar o lugarzinho pra manguinha. Tá bom? Olha, que bacana. Aqui em cima tem um, dois, três. Aqui tem um, dois e três. Tá bom? Agora, eu vou fazer meus quatro squares. Vou uni-los. Que a união são dois, são normais e dois são normais. Aí, depois, eu vou ensinar vocês a unir aqui em cima pra fazer o ombro. Tá bom? Até lá, então. Gente, ó. Tô filmando assim de cima. Que é pra vocês verem como que fica bonito a união desses squares. Olha que lindo. Agora, eu vou trazer bem pertinho aqui pra vocês verem. Olha, aqui é uma união de canto que nós fizemos. Aqui também, ó. Aqui é outra união de canto, ó. Fazendo duas união no square. Olha como fica bonito. E olha como fica perfeita a união, gente. Olha. Bom, gente, olha. O esqueminha de montagem, eu fiz mais ou menos aqui pra vocês. No total, são dez squares que vão pra fazer esse colete. Sendo assim, olha. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, são para as costas. E esses dois aqui, ó. São para frente, tá? A colocação deles vai ser assim. Depois, nessa parte aqui, ó. A gente vai dobrar ele pra frente. Essa parte daqui, ó. Essas duas partes daqui vão ser a cava. E nós vamos unir. Essas duas partes aqui, ó. Com as partes de trás. Com essa daqui e essa daqui. E essa, a parte sete e a parte oito, vai ser a cava do colete, tá? Então, agora, eu vou ensinar vocês a colocar uma parte aqui. Porque uma eu já coloquei. Bom, gente. Aqui, ó. É o que eu falei pra vocês, ó. Aqui, essa parte da frente aqui, ó. São aquelas duas partes que tem lá no esqueminha. Eu uni aqui em cima, ó. Que é o ombro. A parte número sete, eu não uni. E aqui, ó. Eu uni a parte número nove. Tá? Então, aqui, ó. Vai ser a nossa manguinha. Eu fiz aqui, ó. Ó. Pra vocês terem uma ideia de como que é lá. Olha. Agora, eu vou unir uma outra parte aqui. Que nós vamos fazer. Eu vou unir aqui e vou unir a lateral aqui. Na realidade... Na realidade, gente. Essa parte de cá, eu comecei a unir por aqui. E vim terminando aqui. Essa daqui vai ser o contrário. Essa eu vou começar por aqui. Ó. Vou subir, unir, vou terminar aqui. Tá bom? Então, vamos lá fazer a união. Bom, gente. Aqui, ó. Eu já comecei a fazer meu último square. A gente começa, né? Aqui pelas correntinhas. E agora aqui, ó. Eu tô no canto. Então, aqui, eu vou fazer a união lá. Só que aqui eu já fiz seis correntinhas, mas não é. São só três. Vamos desmanchar. Agora, eu vou pegar o meu colete nessa ponta. É bom vocês fazerem sempre em cima de uma mesa, que é mais fácil. Tá, gente? Porque pra unir square não é fácil, não. Não é difícil, mas... Aí, olha. Eu fiz aqui. Meus três pontinhos altos do canto puxadinho juntos. Fiz minhas três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Bem no cantinho da parte de baixo. Vou introduzir, ó. Avesso com avesso, gente. Aqui é o avesso e aqui é o avesso. Tá? Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou fazer bem devagarzinho. Ó. Vou introduzir a agulha aqui. Vou puxar aqui. E faço um baixíssimo. Agora, eu faço mais três correntinhas. Essa união eu vou fazer bem devagarzinho. Minha laçadinha na agulha. Vou vir aqui, ó. No mesmo lugarzinho. Vou introduzir a agulha. E vou fazer mais três pontos altos puxadinhos juntos. Um. Dois. E três. Agora, eu puxo tudo, ó. Pronto. Aqui, eu já uni o meu comecinho. Agora, aqui, a união é normal, ó. Duas correntinhas. Venho no square de trás. Ó. Eu uni essa correntinha aqui. Agora, eu venho nessa. Vou introduzir minha agulha. Aqui, eu puxo e faço um baixíssimo. Faço duas correntinhas. Ó. Eu fiz nesse daqui. Agora, eu venho nessa correntinha aqui. Aí, eu introduzo minha agulha. Puxo. E aqui, eu faço um baixo. Faço duas correntinhas. Vou lá no squarezinho de trás, ó. Esse aqui, eu já fiz. Agora, eu venho nessa. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Deixa eu puxar um pouquinho de linha aqui. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Eu fiz esse daqui. Agora, eu venho nesse próximo. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha. E no da frente, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás, ó. Gente. Essa aqui, já foi feita. Agora, eu venho nessa daqui. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Puxo. E faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho agora no squarezinho da frente. Ó. O próximo espaço de correntinha é esse aqui. Aqui, eu vou introduzir minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No squarezinho de trás. Ó. Eu preenchi. Eu pus, ó. Nessa daqui. Agora, eu venho nessa. Não pode perder nenhuma, gente. Nenhuma correntinha. Perdeu lá na frente, vai dar errado. Aí, eu venho e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho agora aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Aqui, eu faço um baixo. No de trás, sempre um ponto baixíssimo. No da frente, um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Nessa próxima. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No da frente. Introduzo minha agulha. Vou passar. Vou fazer um baixo. Duas correntinhas. Vou lá na correntinha de trás. No espacinho. No próximo. Puxo. E faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nesse da frente. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás de novo, ó. Sempre olhando. Qual que é a última que eu fiz? Essa daqui. Então, eu venho nessa. Vou puxar e fazer um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui no da frente. Puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Estou fazendo bem devagarzinho. Que a união, essa união, é quase que pra todos. Quase não é pra todos, né? Venho aqui na de trás agora, ó. Eu fiz essa. Venho na próxima. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No da frente. Ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho lá, ó. Fiz essa daqui. Né? Ele fica meio pra lá, mas foi essa daí que eu fiz. Agora, eu venho nessa. Puxo e faço um baixíssimo. Olha como que vai ficando a união perfeita. Ó. Agora. Eu faço... Peraí, deixa eu ver onde eu tô que eu mexi aqui. Continuando aqui, ó. Aqui eu faço duas correntinhas. E venho nesse aqui da frente. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. Puxo. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui no da frente. Puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Agora aqui, gente, ó. Nós chegamos aqui no canto. Agora aqui eu vou fazer. Vou dar uma laçadinha na agulha. Vou introduzir nesse canto aqui, ó. São quatro pontos. Quatro grupinhos de pontos altos puxadinhos juntos. Eu venho nesse do meio. Vou introduzir. Vou fazer três pontos altos puxadinhos juntos. Puxo tudo junto. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Agora aqui, gente, nós vamos ter que unir. Tudo aqui, ó. Agora eu venho aqui. Tá vendo? Esse aqui é o de trás, ó. São os dois bicos aqui. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Opa. Aqui é meio complicadinho o canto. Um, dois, três correntinhas, ó. Venho aqui. Introduzo a agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Agora eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Faço mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Opa, aqui saiu uma mais. Gente, eu tenho que olhar a câmera. Eu tenho que olhar os pontos. Tem hora que... Puxo tudo junto. Olha, gente. Aqui... Eu já uni. Agora nós vamos ter que unir aqui. Gente, desculpa. Desmanchando. Ó, os três pontinhos altos que eu fiz. A gente para... Nas três correntinhas. Porque eu tenho que unir esse aqui também, ó. Tá? Eu tenho que unir esse aqui de trás. E tem que unir esse aqui também, que vai ficar na frente. Desculpa. Então, eu venho aqui, ó. Eu passo a minha agulha aqui. E... Peraí. É duro. Peraí. Gente, deixa eu posicionar aqui. Porque eu tô querendo enxergar e tô querendo filmar. Olha, nós vamos colocar, passar a agulha por esse daqui, ó. Que é o da frente. E nós vamos passar a agulha aqui, ó. Na emenda dos dois, das duas partes de trás, ó. Nós vamos passar nesse pontinho aqui, ó. Agora sim, eu puxo tudo com baixíssimo, ó. Puxo e puxo. Agora sim. Aquela hora eu tenho emendado um só. Agora eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha e volto aqui, ó. Pra fazer três pontos altos puxadinhos juntos. Ó. Agora sim. Unir a parte da frente com a parte de trás. As duas partes da frente com a parte de trás. Ó. Agora aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Eu vou nessa parte de cima aqui, ó. Vou na primeira correntinha. Depois desse cantinho aqui, ó. No primeiro espacinho de correntinha, eu vou, introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Agora eu venho aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. E aqui continua tudo igual. Gente, eu vou fazer... Eu vou desmanchar e vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Deixa eu puxar aqui. Olha como que fica a emenda. Porque nós temos que unir a parte de cima da frente, a parte de baixo da frente com a parte de trás. Eu vou desmanchar e nós vamos fazer de novo, tá? Pra quem não tenha dúvidas. Bom, ó. Cheguei aqui no meu cantinho. Vou fazer as três correntinhas. Aqui já tem uma, duas, três. Fiz, ó, meus três pontinhos altos puxadinhos juntos, que é o normal dessa carreira. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar essa minha parte da frente e vou unir com a parte de trás. Então, ó, eu pego aqui, ó, viro meio que pro direito. Vou introduzir minha agulha aqui na argolinha dela. E vou lá na de trás, ó. Aqui na de trás tem a junção dos dois cantos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui, depois de ter passado naquela, na normal lá, ó. Eu venho aqui, introduzo a agulha aqui. E aqui, gente, eu vou puxar e fazer um baixíssimo, ó. Puxo tudo junto, ó. Aí uni as três partes. Ó. Agora aqui, eu continuo normal, faço mais duas correntinhas. Duas correntinhas, vou lá no de trás, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Não, não. Agora aqui, eu vou fazer três correntinhas aqui. É meio complicadinho, viu, gente? Eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu vou fazer a minha laçadinha na agulha. E venho aqui de novo fazer os três pontinhos altos juntos, ó. Um. Eu fico meio confundida porque eu tô olhando a câmera aqui pra não perder o foco. Que fica bem na minha frente. E olhando pra não errar lá atrás, né? Lá no square. Agora, eu venho aqui, ó. Agora sim, introduzo a minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. Agora é tudo normal, até chegar lá na... Até unir os dois aqui, ó. Duas correntinhas. Venho aqui da frente e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou lá no de trás. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas, venho. Faço um ponto baixo. Qualquer dia eu vou fazer uma gravação pra vocês verem eu gravando como que eu fico. Ó. Aqui é um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá na argolinha de trás. Introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho no da frente, puxo e faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui na da frente, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no de trás, puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui. Vou lá no de trás. Puxo e faço um baixíssimo. Gente, eu tô com uma gripe. Agora, eu vou aqui na de trás. Faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho nessa daqui. Faço um baixo. Duas correntinhas. Vou lá na de trás. Faço um baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas. Vou lá na de trás. Laço e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Venho aqui na da frente. Laço e faço um baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou chegar no cantinho, ó. Ó o cantinho meu aqui. Vou introduzir minha agulha no cantinho. Vou fazer um baixíssimo. Duas correntinhas. E agora, gente, a gente continua aqui tudo normal, tá? Até chegar aqui, ó. Aqui embaixo. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Aqui, ó. Faço três pontos altos, puxadinhas juntos. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. No meu canto. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Duas correntinhas. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Vou fazer mais três pontinhos altos, puxadinhos juntos. Prontinho. Ó. Tudo unido, ó. E fica bonita essa união aqui, ó. Agora aqui, gente, tudo igual. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Porque aqui eu não vou emendar mais nada. Eu vou até aqui, ó. Até chegar aqui. Vou caminhando. Sempre com as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espacinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui. Agora aqui, ó. Nesses dois aqui, são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer, porque tem o canto aqui, eu quero fazer de novo. Cinco. Cinco correntinhas. Agora, aqui, nós vamos fazer três pontinhos altos puxadinhos juntos, que é o canto. Aqui, são seis correntinhas. Mais três pontinhos altos puxadinhos juntos. Tô finalizando a peça. Cinco. Vem aqui, ó. Introduzo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixo. Mais um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, aqui, eu vou finalizar, ó. Era pra introduzir aqui pra fazer. Mas, agora, a gente coloca aqui, ó. Introduzo a agulha no ponto que nós fizemos aqui. Aqui, puxo. E termino com o baixíssimo. Aqui, eu corto a minha linha, que eu não estou achando a minha tesourinha. E tá finalizado. Aqui, ó. Eu corto a minha linha. Introduzo a agulha aqui, ó. Vou puxar pra fazer um nozinho. Puxo bem, bem apertadinho, tá? E aqui, nós finalizamos o colete. Agora, o que vai faltar aqui... É só os detalhes da volta. Olha, gente. Aqui que nós unimos agora, ó. Foi essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. A união das três partes com a parte de cima. Que é a união da parte de cima. Tá? Agora, eu vou ensinar vocês fazerem o acabamento em volta. Bom, gente. O acabamento nada mais é, ó. Do que pontinhos altos com picôzinhos. Então, nós vamos começar a fazer. Eu pego aqui, ó. Aqui, ó. O lado direito. Vou introduzir minha agulha aqui nesse cantinho. Vou puxar. Vou dar um nozinho. Aqui, a gente vai introduzir a agulha. Vai puxar. Vai fazer um, dois, três pontos altos. Mais três. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E mais três correntinhas. Aí, eu conto aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Venho aqui na terceira. Introduzo minha agulha. Puxo. Faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Volto nesse ponto. Introduzo a agulha aqui. Puxo. E puxo. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço outro ponto alto. Três correntinhas. Venho, volto aqui, ó. Puxo. E puxo. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Ó. Nós estamos com três picôs. Um, dois, três. Aqui são cinco. Só que eu acho que cinco vai ficar muito. Então, eu vou fazer com quatro. Um, dois, três correntinhas. Uma, três correntinhas. Volto. Faço um picô. Dou a laçadinha na agulha e venho no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto. Ó. Vai ficar assim. Aí, venho aqui, ó. Na próxima espacinha de correntinha. Eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Venho no próximo espaço de correntinha e vou fazer de novo. Um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui no ponto alto. Puxo duas. Puxo duas. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo espacinho e faço outro ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui. Puxo e puxo. Venho de novo no mesmo lugar. Ó. Aqui tô com três picôs. Nós temos que ter quatro picôs. Então, tem mais um. Faz mais um picôzinho. Laçadinha na agulha. Faço um ponto alto. Venho aqui, ó. Na laçadinha seguinte, faço um pontinho baixo. Ó. E assim a gente vai fazer por toda a volta do colete. E das mangas também. Tá? Ó. Vamos fazer mais um. Laçadinha na agulha. Venho aqui. Puxo e faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Pego e faço um picô. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto. Três correntinhas. Ó. Mais um pontinho alto. Faço três correntinhas. Venho aqui. Mais um ponto alto. Mais três correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro. Picô, tá certo. Venho aqui e faço um ponto alto. Venho aqui na próxima. Eu acho que aqui eu errei, ó. Não. Tá certo. E assim, gente, a gente vai fazer por toda a volta do colete. Ó. Onde tem linha, a gente já vai escondendo. Ó. Ó. Tá bom? Aqui é tudo igual. Vai circulando tudo. Olha, deu quatro picôzinhos. Vem aqui na argolinha seguinte. Introduz a agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Se vocês quiserem fazer outro acabamento aqui, só fazer picôzinho também, pode, viu, gente? Fica a critério de cada um. Ó. Eu vou fazer assim, porque eu acho que vai ficar mais fechadinho na frente. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra aumentar ou diminuir o tamanho, é só diminuindo ou aumentando o número da agulha. Porque se for pra colocar um esquera a mais aqui, ó. Aqui. Aí tem que colocar dois aqui, dois aqui. Gente, vai ficar muito grande. E ele já é um tamanho, assim, grande. Então, o que eu aconselho pra vocês? Eu fiz com a minha de dois e meio. O que eu aconselho vocês a fazer? Pra diminuir com a de dois. E pegar uma linha mais fina, talvez a Anne. E pra fazer maior, pode usar essa mesma linha aqui, a Bela. Só que vocês pegam a agulha de três milímetros ou até de três e meio. Daí, ele vai ficar um ponto mais larguinho. Então, vai ficar maior. Porque pra colocar mais square, porque esse square é grande. Deixa eu medir pra vocês quanto que tem. Pera aí. Gente, olha. Cada square desse tem aproximadamente vinte e três centímetros por vinte e três. Vinte e três, vinte e quatro centímetros. Dá mais ou menos aproximadamente. É que aquele não tá muito. Então, vocês por aí, vocês veem o tamanho que fica, né? Vamos colocar aqui bem certinho, ó. Vinte e quatro centímetros. Mais essa, com essa, com esse acabamento que a gente tá fazendo, ó. Vai ficar com vinte e seis centímetros. Mais ou menos vinte e sete. Então, eles ficam, eles ficam um square muito grande. Então, eu aconselho vocês, se for pra fazer menor, diminua a linha. E pegam a agulha compatível. Ou vocês usam essa linha mesmo e pegam uma agulha menor, mas é meio difícil de trabalhar. Eu aconselho mesmo o menor pegar uma linha mais fina, fazer. E o maior, usar essa linha, mas pegar uma agulha de três a três e meio milímetros. Tá bom, gente? Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois a gente, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque eu vou fazer um cordãozinho pra amarrar na frente. Daí, eu volto com vocês. Viu, gente? Eu tava falando que eu vou voltar a hora que eu terminar. Mas, eu lembrei de uma coisa. Antes de terminar. Agora, pra quem é gordinho, esse tamanho que eu fiz com essa agulha fica bom. Porque eu acabei de provar em mim. Eu fiz do G. Ele ficou bem larguinho. Ficou bem gostoso. Dá pra usar com uma blusa bem grossinha. Só se você for muito mais cheinha, assim. Aí, eu aconselho colocar. Pegar uma linha, a mesma linha e mudar a agulha. Mas, veste bem o GG, viu, gente? Eu acho que esse tamanho aqui, pelas medidas que eu passei pra vocês do square. Porque depende muito do ponto também de cada pessoa. Eu acho que dá bem pra um GG. Não precisa ficar aumentando muito a agulha, não. Agora, pra um P, esse aqui eu não aconselho. Nem M, viu? Porque esse meu aqui ficou bem grande. Se for fazer P e M, é melhor que eu pegar a linha mais fina. A Anne. Uma linha mais fininha, tá bom? Porque ele ficou bem grandinho. Ficou gostoso, assim, sabe? Mas, ele ficou bem grandinho. Ele veste um GG, esse aqui. Não sei se é a grossura muito da linha. Que essa linha é grossinha. E eu gosto de trabalhar com linha grossa. Eu não gosto de trabalhar com linha fina. Eu tenho problema na visão. Então, a fina, pra mim, atrapalha bastante. Mas, pra um tamanho P e M, tem que trocar a linha. Porque se for fazer com essa linha aqui, ele vai ficar muito grandão. Tá bom? Agora sim, eu vou... Depois eu volto pra mostrar ele pronto. Olha, gente. Terminei. Olha os detalhes dos acabamentos. Aqui, ó. Eu coloquei uma fitinha, ó. Fiz um cordãozinho, né? De crochê. Olha como fica lindo, gente. Olha. 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 Bem aqui, o detalhinho do acabamento, ó. Olha. Olha, a manguinha também eu fiz. Toda a volta. E na outra manga também. Eu amei, gente, o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha aí pra mim. Não esquece. Se inscreve no canal. E ative o sininho. Que logo, se Deus quiser, teremos uma nova aula. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. E a todos. E toda a família. Tá bom, pessoal? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.